O engatilho é uma doença que acomete os tendões flexores das mãos e é uma doença muito incapacitante, é uma das mais comuns das nossas mãos. Pode acometer apenas uma das mãos ou as duas simultaneamente, pode acometer apenas um dedo ou mais de um. Então, os tendões das nossas mãos é uma estrutura que é como se fosse uma corda, ela é envolvida por bainhas e isso faz o movimento dos dedos de abrir e de fechar nas mãos. O responsável, então, pelos movimentos de abrir e fechar são os tendões. O engatilhamento desse tendão ocorre quando tem um espessamento de alguma parte do tendão, ele passa pela polia e quando você vai estender, aquele dedo trava. O dedo, então, fica mais ou menos assim. Ele trava porque ele não consegue passar pela polia. E aí, com a outra mão, você vai lá e consegue estender, passar aquela parte mais espessa do tendão pela polia. Então, isso é o engatilhamento do dedo. Quem já teve ou tem sabe quanto é um problema doloroso e que limita as funções do nosso dia a dia. A fase inicial da doença, então, começa com uma dor. É uma dor de leve intensidade que vai piorando com o tempo. Essa dor acontece pela inflamação que está se instalando naquele tendão. E com a inflamação ocorre o espessamento do tendão. E aí, sim, a dificuldade desse tendão ir escorregar pelas polias que nós temos nas mãos. Ela não tem uma causa. Então, pessoas que usam muito as mãos, como a dona de casa, o dentista ou a secretária, são pessoas que têm uma maior chance de desenvolver essa doença futuramente. E, como já foi falado, é uma doença ligada ao diabetes. Pessoas que têm diabetes, elas também têm uma maior chance de desenvolver. O diagnóstico do dedo engatilho é clínico. É apenas examinando e com uma consulta e uma conversa bem feita, você consegue obter um diagnóstico de dedo engatilho. O tratamento inicial sempre é um tratamento clínico, com base em medicações, algumas mudanças do hábito de vida. Pode ser necessária uma fisioterapia. Existe a infiltração, que é uma injeção que nós fazemos no local daquele espessamento do tendão, que pode também melhorar esse engatilhamento do tendão. E, quando nada disso resolve, pode ser necessário o tratamento cirúrgico. É uma cirurgia relativamente simples. É apenas a abertura da polia que está travando aquele tendão e, geralmente, com muitos bons resultados. Então, é isso. Por hoje é só. Que dor você está sentindo ultimamente? Pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Deixe aqui nos comentários. Fiquem com Deus e até a próxima.